Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Como passaram essa semana? Espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Olha que lindeza essa egg haul, gente! Muito linda, né? Olha, ela aqui acabou de abrir, fica bem amarelinha, olha, deixa eu tentar pegar o foco aqui pra vocês verem bem certinho, olha que linda! Gente, eu até comprei um outro aparelho pra filmar com mais nitidez pra vocês, só que o áudio é muito ruim, então eu tô tentando, eu estou tentando achar o meio de fazer o vídeo com áudio bom daquele outro celular. Então, continuando aqui, chegou o cliente aqui no Garden, né? Continuando aqui, eu vou conseguir ainda melhorar o áudio do outro celular pra fazer uma filmagem com mais qualidade pra vocês, tá? Por enquanto, vamos continuando aqui mesmo. Então, olha, pra mostrar aqui a egg haul pra vocês, lindíssima! Eu sou apaixonada na egg haul, gente! Ela é muito linda! Dá sempre bastante flores, assim! Vamos mostrar mais algumas aqui pra vocês, tá? E eu quero mostrar também, gente, que aqui, eu acho que na maioria das regiões também, acabou o frio, né? Acabou o frio e veio o sol. Tô até tentando me esconder aqui um pouquinho do sol pra mostrar pra vocês aqui. Aqui, olha, eu coloquei um sombrite na parte de cima, tá vendo? Aonde ele vai acompanhando, conforme o sol vai indo, ele vai fazendo sombras aqui, igual aqui ele tá naquela parte de lá do fundo, tá vendo? Aí, no período da tarde, aonde é o sol mais forte, ele vai pegar bem nessas do meio, porque o sol aqui tá muito, muito, muito quente. Tá vendo? Nem chegou o verão ainda e já tá esse sol. Provavelmente, dependendo do tanto de grau, eu vou ter que colocar um sombrite. Esse sombrite é de 50%. E aí, dependendo, eu vou ter que colocar um sombrite de 70% e pegando de ponta a ponta, né? Mas ficou muito bom, assim, do jeito que eu fiz, olha. Eu prendi pro lado de cima do suporte ali. Então, ela fica bem presinha lá, mas por baixo da lona, né? Por baixo do plástico ali. Então, ficou muito bom. Isso era uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também. Aí, agora, vamos às flores. A Izzy tá muito linda. Veio com tudo a floração dela. Olha que linda. Ela é muito linda, bem delicada. Olha que lindeza. E é ela assim, ó. Cheia de botões, cheia de flores. Todos os galhos, todas as pontas têm flores. Quero mostrar também aqui. Essa aqui eu já mostrei no vídeo anterior, né? Ela tá bem linda também. Olha. Linda, linda, linda. Essa daqui é a Tessa. Aqui, gente, é a minha Golden Fight. Tá abrindo. Tá cheia de botões. Olha, tem um botão até aqui embaixo, ó. Tá começando a abrir, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Olha que linda. Essa aqui já tá até um pouco mais aberta. Olha. Olha a cor dela, que linda. Ela é bem roxinha. Com as pontas amarelas. Tá começando a abrir aqui. Eu acho que o próximo vídeo eu já mostro pra vocês. Com ela já bem aberta. E com as outras flores também. Olha como cresceu, gente. Eu peguei ela pequenininha, né? Olha como que tá alto o galho. Tá bem bonita. Eu quero mostrar outra também. Essa daqui, ó. LM8. Tá sempre com flor. Ela é bem roxinha. Bem linda. Tá sempre com muitos botões. Muitas flores. E assim, eu vou mostrando pra vocês irem conhecendo, tá? Que algumas vão... A Blue Boy. Olha que linda. A maioria aqui, ó. Tem enxerto pra venda, né? Então, vocês vão conhecendo as flores. Essa daqui é a Júlio César. E não sei se vocês assistiram o último ou penúltimo vídeo da Apolônia Grade. Gente, aquele vídeo é perfeito. Eu indico todos os meus inscritos aqui do meu canal. Vai lá no canal da Apolônia Grade. E assiste o vídeo. Deixa eu lembrar o nome. Eu não lembro o nome do último vídeo dela. Mas fala sobre... Anomalia das flores. Defeito nas flores. Alguma coisa assim. Então, assim, é muito importante vocês assistirem. Prestar bastante atenção no que ela fala. Que aquilo ali é, assim... É a realidade. É o que vocês precisam entender. É o que a maioria dos clientes que compram. Ou quem tá começando agora. Precisa compreender. E começar a praticar. Tudo que ela fala lá. Que eu assino embaixo em tudo que ela fala. Eu já até andei conversando com vocês aqui. São dicas muito importantes. E ela fala sobre isso daqui. Olha, tá vendo? Essa daqui é uma Júlio César. Ela é muito linda. E essa floração aqui, ó. Ela abriu assim, ó. Com... Não, é uma anomalia, né? Mas dessa floração, tá vendo? Isso daqui é algum estresse que ela sofre. De mudança de clima. Mudança de vaso. Mudança... Qualquer tipo de mudança, assim. A planta, ela sofre um estresse, né? E aí tem que dar um tempo pra ela se recuperar. Pra ela voltar à normalidade. Olha que... Olha, ela é linda. Tá vendo por dentro? Dá pra ver tudo por dentro dela. Mas aí ela veio com essa anomalia aqui, ó. Essa floração, tá vendo? Muitas vezes as plantas que a gente compra, que a gente pega, a floração que vem em seguida, ela vem com algum probleminha. Mas aí você tem que ter uma paciência. Esperar a próxima floração. Que aí ela vem linda como a cor que você comprou mesmo, né? Aqui tá mostrando bem, ó. O que acontece, tá vendo? A cor tá bem linda. Só que as pétalas, elas vieram com esse problema aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui a próxima floração, ela já vem perfeitinha. Tanto é que o botão que tá aqui embaixo, vocês conseguem ver? Tá perfeitinho, ó. Então, a próxima flor já não vai ter esse problema. Tá vendo? Então, gente, é uma indicação muito boa. Assiste lá o vídeo da Apolônia Grade. Assiste, ouve até o finalzinho. E compreende bem. Tudo que ela fala lá, vocês absolvem bastante. Porque é muito importante. Tanto pra vocês comprarem comigo, ou com outro produtor, ou com outro vendedor. Vocês tenham sempre em mente o que ela diz lá, tá? Voltando aqui as flores. Que é o que importa aqui pra gente, né? Aqui eu tenho a coral. Estava bem amarelinha. Agora ela bateu o sol, ela já tá branquinha. Aqui uma amarelinha. Aqui a vermelha. Aqui a Red Dark. Olha que linda. Ela tem uma pétala bem grande. Ela dá sempre bastante flores assim, olha. Tá vendo? Olha o tamanho dessa pétala. As vermelhas são lindas demais, né, gente? Gente, chama atenção de longe. É muito linda. Aqui a Liz. Vocês já conhecem, né? A flor da Liz. É linda. Eu já abri uma vagem dela. Essa daqui tá abrindo hoje. Eu acho que hoje eu já termino de colher ela. E é isso. Vou finalizar aqui o vídeo. Agradecendo a todos. O que vocês quiserem ver mais, gente? O que vocês tiverem de dúvidas? Me pergunta aí nos comentários. Que aí eu vou respondendo. O que eu souber, né? Eu vou ajudando vocês. E o que eu ver que é dúvida geral. Aí eu já faço vídeo aqui pra vocês mostrando e explicando direitinho. Essa daqui é a Tóquio. Olha que linda, gente, essa Tóquio. Olha a cor dela. Muito linda. Olha o tamanho dessa flor. Vou até finalizar o vídeo aqui. Com essa lindeza. Então, gente, olha. Tenham um bom domingo. Tenham um bom fim de semana. Aproveite bem a sua família. Aproveite e tire o dia pra descansar. O corpo, a mente. Se conecte com Deus. Agradeça tudo de bom que tem na sua vida. Porque é assim que a gente agradece. Deus dá em dobro. Agradecimento. Atrai mais agradecimento. Mais coisas boas pra você agradecer mais e mais e mais. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Tchau!